Hello everyone, aqui quem fala é o Barbudo galera, estamos voltando aqui com o Call of Duty Advanced Warfare, vamos aqui com a minha snipera que linda, dourada, gold, gold, dourado de ouro, ouro, ouro mano, febre do ouro mano, já vamos rushar aqui até o canto del caras. Toma neném, já levou o primeiro, hein, Barbudo, é sangue, ah, hitmark não mano, hitmark não, deixa eu trocar aqui que ele vai vir babando no Barbudo. Eu estou na praia. Opa. Como assim, você viu a facada que eu dei no cara, ah, tá de sacanagem com o Barbudo. Deixa eu pegar aqui aquele lentinho aqui na snipera. Olha velho. Toma. Isso aí se chama lobotomia. Você faz um buraco no crânio do cara, é lobotomia o nome. Procura aí na internet que vocês vão ver que é bizarro lobotomia. Tem aquele, tem aquele jogo novo que nasceu The Evil Within. Que rola umas lobotomia pesadas ali. Fante de assalto inimigo a caminho. Fante de assalto inimigo a caminho. Fante de assalto inimigo a caminho. Beleza, Barbudo, que coisa bonita. Mathe belo. Não peguei o cara, não peguei, não peguei. Como é que ela demora demais a recarregar? Ai, não pegou, não pegou o Barbudão, não pegou. Cara, esses hitmark que me mata de ódio, velho. Nosso vante está no ar. Bora lá, vante. Manda onde é que estão os caras. Beleza, beleza, Barbudinho. Partidinha aqui tá apertada, hein. Tá apertada. Ah, tem um cara lá no fundo. Nossa, velho. Porra, vacilei também. Essa é a minha culpa, galera. Desculpa. Eu só não posso ficar negativão, né? Ah, aqui é no curisco, porra. Deixa eu dar aquela volta marota aqui, que eu tô ligado que os caras vão vir babando e eu vou atacar com a minha... Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Foi uma morte bonita? Não, porque eu atirei no pé do cara. Ai, mano. Mas o que vale é a kill. Doesn't matter. Vai lá, Aladdin. Alerta de tsunami. Alerta de tsunami. Alerta de tsunami. Cuidado com a maré. Tinha um cara ali, não tinha não, mano? É impressão minha. Nosso vant está no ar. Ah, errei. Tomamos a liderança. Achei que era do time inimigo aquele cara ali. Toma, neném. Ai, ai, ai. Opa. Gostou do no scope? No pescoço do cara, velho. Vai tomar no cu. O cara deve ter ficado muito revoltado. Barbudo, cuidado, Barbudo. What the fuck is that? Ah, eu vou para cima desse cara aqui. Deixa eu dar aquela respirada. Estamos vencendo essa luta. Graças a Deus estamos vencendo, né, velho? Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu acho que havia um cara aqui. Ou não? Não. Só impressão. Vamos lá, time. Sledgehammer. Toma. Cara, na boa, um kick scope desse assim, essa distância, cara, é... tem que matar. Sledgehammer. Tem que matar Sledgehammer. Não pode dar... Ó, esse aqui também eu acertei, tá? Eu só queria falar isso. Esse... Este... Que isso? Esse eu vou dizer que... Este eu acertei. Bom, o respaldo dos cara tá aqui. Ué. Ai! O cara veio numa tranquilidade. Com passos de fada. Com passos de fada. Ganhamos! Bom trabalho, equipe. Vou dar a chance. Ué, deixa eu ver meu... Meu... Meu histórico aí. Porque eu não sei se eu fui bem não, hein? Não sei se eu fui bem não, hein? Justice. Justice. O nome do cara. Justice. Mostra aí pra eu ver. Mostra aí pra eu ver. 19 barra 8. Caraca, excelente partida, cara. Se contar que eu tô de sniper. Praticamente o único de sniper na sala e dando uma ruchadinha. Bom, galera. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like se eu gostei. e favoritem o vídeo se gostarem mais ainda. A gente se vê aqui no próximo episódio de Call of Duty Advanced Warfare Elite. Pra quem não conhece aí o Facebook do Barbudo é facebook.com barra Mr. O Barbudo. Twitter é arroba Mr. O Barbudo. Facinho aí pra vocês. Galera, a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigado, valeu, fui!